Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho, galera, antes de começar esse vídeo, já sabe né Inscreve aí pra gente bater logo 5 milhões de inscritos Até 31 de mais, 5 milhões de inscritos, fechou? O que mais? Tem dois vídeos todo dia no nosso canal, às 10 da manhã sai um vídeo e às 18 horas o outro Então se inscreve, ativa o sininho lá que você não perde nada São dois vídeos todo dia hein mano, vale a pena Partiu começar hoje, tem um cara aí que tá numa fase Você gosta dele? Não, fala na verdade Ele joga muito Ele joga muito, ele joga muito Porém tem um cara que é melhor que ele E aí o que que tá acontecendo, ele tá numa fase muito boa que eu acho que ele é o favor Fala aqui, mostra aqui, mostra aqui Até, até a, até a Meu Deus que perna, até a final da Champions League Eu acho que o Barcelona é favorito e que ele é o favoritíssimo pra ganhar a bola de ouro Mas era pra ser a bola de ouro de empate Ele ganha a sexta esse ano, ano passado tinha que ter dado pro Cristiano Ronaldo Ninguém nem entendeu porque que não deram, foi totalmente roubado Então, infelizmente eu acho que ele vai ganhar Recriar, tentar bater do jeito que ele bate Vai ser impossível Do jeito que o Messi bate? Ele é bom demais Fica o gol de gol, ele já tá, ele fez essa demorada de falta Não, mas parece que todo jogo eu vejo É verdade Todo gol, todo jogo 3-0 Barcelona Vou lá ver pelo menos uma dele E de falta, ele tá fazendo várias Tá voando mano, então o desafio de falta do Messi? É, vamos tentar? Vamos ver Quero ver, Rocinha E a festa, desculpa, viu? Bom, eu vou tentar explicar aqui um pouco como é que eu aprendi que o Messi bate Que eu vi alguns vídeos aí E vou tentar colocar em prática Lembrando que eu nunca bati desse jeito Eu não sei se vai ser melhor, eu não sei se vai ser pior Eu não sei se é porque ele é canhoso Também varia da estrutura, né? O Messi é bem mais baixo, bem mais pequeno Eu sou mais alto, a passada é diferente Mas eu vou tentar explicar aqui pra vocês e tentar dar o chute Depois, a gente vai colocar em prática no desafio Eu, Rocinha, e Letícia, quem você acha que vai ganhar? Deixa aí nos comentários Bom, no vídeo que eu tava vendo Ele coloca a bola aqui Coloca bem o pé do lado E ele conta, se eu não me engano, é 4 ou 5 passos 4 ou 5 passos Aqui, 1, 2, 3, 4 Ele fica nessa direção aqui, ó Meio que de lado Quase totalmente de lado, assim, pra bola Um pouquinho mais pra cá Aqui, ó Olha aqui, pega de trás Pega de trás, pegando a bola Tá vendo? Sim Nessa direção aqui Só que é muito difícil bater igual ele Ele vai na passada com o corpo pra frente Pra frente, pra frente Rola o pé do lado da bola de apoio E na hora que ele chuta, ele faz isso aqui com a perna Joga essa perna pra frente Ele joga a perna pra frente junto com o corpo E sai, véi A bola vai forte, colocada, hein? Forte, colocada, girando Então, eu acho muito difícil eu conseguir Beleza? Vocês prestaram atenção como é que faz? Sim, a gente tava falando que a gente vai cair tentando Então, na primeira vez que eles forem chutar Eu vou tentar falar Vamos começar Primeiros 4 chutes meus E... Vamos tentar, né? Vamos ver 1, 2, 3, 4 Aí ele continua aqui Difícil, hein? Se pra você tá difícil Fica pequeno, fica pequeno, colido Aí, aí É difícil, véi Mais ou menos Mais ou menos Mas ele me atilhou na... Trave junto Com o gol Pega a bola Pega na trave E entra dentro do ângulo Aquele último gol que ele fez Só que tava um pouquinho mais pra frente A primeira eu fiz mais ou menos aqui mostrando Agora Minhas 3 São 4 chutes Já perdi a primeira São 4 chutes E agora valendo Fechou? No desafio Depois eu ajudo cada um aqui Na hora que vem bater Bora Lembrando que só vai O gol se bateu igual ele Tá? É igual É igual Na bola É Vai 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 Pega pra frente Ai, meu Deus Nossa, véi Muito perto, véi E foi o gol Sima, coloca no replay Valeu eu sou perto em passou perto o o o o o o Tá louco, que isso Gonzi? Tá pelando né? Tá pelando Vamos lá, último chute, vai ser difícil hein? Último chute Três, quatro chutes, quatro chutes e os quatro, eu errei, uma na trave, uma o gol se pegou, a outra, o gol se pegou e a outra pra fora É que a primeira foi teste, falta uma aí Falta uma? É verdade Vai, vai, vai Então vai, primeira foi teste, eles falaram né, eu falei que contava e eles deixaram não É pra algum gol sair, será que algum gol sai? Tem que ser agora então E se fizer tem que comemorar igual o Messi viu? Não Tem que tirar a camiseta assim Eu amo o Messi Não Vai sim Vai Ai, eu tentei só dar aquela colocada, mas o Gonzi tá esperto hoje Então, eu não fiz nenhum gol, mas o que eu quero é fazer o que você tem Quero fazer vocês fazerem, eu quero fazer eles acertarem e cobrarem certo, vai Tem que ter primeiro? Eu vou Daí Você vai contar os quatro passos e na hora que você chutar, a única coisa é assim ó Você chuta e você faz isso aqui ó Então, agora você vai chutar e levar a perna lá na frente com o corpo E o corpo na frente? Não, 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 tá É bem na lateral né? Assim? Fecha perna O que eu quero fazer, mas na lateral assim? Eu vou fazer mais Aqui? Mentira É É É Mentira É É Mentira Vai Mentira Vai Mentira Vai Mentira 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 Deixa eu falar Foi horrível meu chute, mas é muito difícil Vai Vai Essa é a barreira aí Lê Por cima, vamos ver Vai Tem que ser igual senão não vai valer Tô olhando Boa Você bate igual o seu misturado Você tem que abaixar Igual Tem igual É aquela no joelho É que você fica parado assim, você tem que fazer a puxa com o pé assim Tá Joga a cara, olha o que ele tá assim, ó. Vai lá, terceiro. Ai, meu Deus, Zaguinho aqui. Sabe o que é? Eu não consigo fazer a bola subir assim, muito de lado, não sei. Você tem probleminha? Tenho, é um probleminha de nascência. É chato, olha aqui. Tentando, hein, velho. Último chute da Leite. Agora vai, hein. Agora nenhum erro não, hein. Vai, vai. A cara de medo do Gil. Horrível, mas fiz um gol. Eu acho que esse gol não valeu. Não foi o gol que o Messi faria, que a barreira não ia abrir. Então agora eu quero ver o Rossini, velho. Você é chitopátrio? Ó, eu tô com a cheira do Messi, sou canhoto. Isso que eu ia falar. O Rossini é o que vai ter que fazer. Sou argentino, sou barcelona, cabeludo pequeno. Vamos ver como que o Rossini vai estar. Vai, Rossini, faz um experimento aí pra eu ver se tá certo tudo. Só chuta, só o teste, só pra dar um e ver como é que o Rossini tá. É só o Henrique, assim? Vai. Nem se preocupe com isso, se preocupe com o resto. Devia ter valido. Podia estar valendo. Tá vendo? Mas o golzinho ia pegar, o golzinho ia pegar, o golzinho ia pegar. Era só eu ter aprendido a bater igual o Messi quando eu nasci, velho. Que eu ia ser ele. Era isso. Faltou pra mim. Pai, por que você não me ensinou? Vai lá. Um, dois, três. Que nem me preocupa com o resto, vai. Ai, meu Deus. Em mim, não. Foi bom, foi bom. Ela fez a curva. Eu fico muito feliz quando eu quase acerto, velho. Mas quando eu acerto, eu fico muito mais feliz que eu tô. Quando eu erro. Vai lá. Nossa, eu tô muito de lado pra bola. Eu tô mirando tipo um... Voar, velho. Capricha. 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 Ai, ai, ai. Capricha, velho. Olha lá. Oh! Que ótimo! Eu sou o velho, é sério, sabia? Meu Deus do céu! Luvinha Dourada do Blob. Excelente, Rossi. Que isso? Você é um mestre. Você tá sendo melhor do que eu gosto. Luvinha Dourada. Vou lá. Que isso? Oh, não, mas Rossi não. Foi bem bom. Foi filé, velho? É. Foi igualzinho, ó. A bola rodando igual a dele. Porque a bola roda aqui, ó. Ele pega na concha. Eu sou o mestre. Eu não sabia. Eu sou o mestre, velho. Olha lá. Rossini colocou a bola com muito amor e carinho. Um, dois, três, quatro. Passa pra trás. Olhou para o gol. Correu. Chutou no ângulo. Gol de sensacional defesa. Gol de Meles. Luvinha Dourada. Agora vai. Eu sou o mestre. Eu sei que eu sou o mestre. Ninguém me falou isso. Por que se você ajudou? Não, nem. O mestre todo dia fazendo jogar tudo errado. Tive lá em cima a bola, velho. É. Paulo, por favor. Quantos você se chutou? Quatro. Três. É o seu gol. Agora é hora. Eu acho que a Adidas vai na forma do pai dele pra bater a pauta igual a ele. Mano, ele aprende. E hoje tá igual mesmo. Não se desconcentra. Pera atenção no que você fez até agora, vai. Eu aprendi mesmo, velho. Fazer agora, vai ver. Pode ir? Tô mais de lado que tudo agora. Descrição. Vai. Se concentra. Aí, velho. Melhorou, melhorou. Mano. A última foi a pior, só que foi boa pra... Você ficou muito feliz. Vale muito a pena treinar esse chute que é legal. De verdade, mano. Quando você pega um jeitinho ali, é igual eu, deve ficar bom. Vamos lá, vamos finalizar do jeito legal. Cada um aqui vai ter um chute só. Vai ter que... Quem fizer, ganha pra acabar. Deixa eu tentar um. Só um. Eu vou no gol. Vai. Vamos lá, galera. Eu vi as instruções do Juninho ali, o Rossini batendo. Vou tentar bater também. Não tem vários goleiros que batem falta? Rogério Senna e o Erson do Ceará. Vamos tentar também. Pode mandar. Você sabe como é que é no gol, né? Três passos. Bem de lado, gol. Bem de lado. Isso, gol. Faz assim. Se você tem assim, você entende o que ele faz. Olha lá. Valente. Desce um metro e meio. Cabeça. Passada longa. Joga a boca lá no joelho. Olha! Gol! Foi parecido. Foi parecido. Não foi. Foi parecido demais. Foi isso, velho. No golaço. Ele conseguiu fazer o gol. Foi parecido. Foi. Não. Eu sei, mas tá bom. Tá bom. Não, tá ótimo. Foi. Porque foi parecido um chute, né? Vai, Letícia, agora. Um de cada em bolso e saiu na frente. Vai, Gonç. Agora vai. Vai, Letícia. Pé reto. Letícia, pé reto. Vai. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Tá muito reto. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Tá me zoando. Eu acho que tá lá. Tá sério? Nossa! Ajudei de novo, né? Ah! Eu fiz dois gols. Eu sou o melhor professor do YouTube. Abatei. Melhor barreira do YouTube. Tá bem de barreira, hein, mano? Ah, não. Vai ser dependente dessa barreira aí. Vamos deixar o Rocino por último, que ele tá batendo bem. Vai, galera. Vamos lá. Com água do YouTube. Vai baixar muito, gente. Vai baixar muito. Fecha a barreira. Fecha. Não abate. Não abre nada. Não, vai. Meu Deus do céu, velho. Não sabe que você mete tempo. Tô tostando agora igual a Letícia. Vai. Vai no pé reto. Vai no pé reto. Vai no pé reto. Vai no pé reto. Bom, vai. Rocine agora. Se o Rocine fizer os três vão fazer e eu não. Eu não tinha que ensinar ninguém. Vai, Rocine. Aquela, hein. Pra finalizar bonito. Vai. Aquela. Aquela. Vai lá, Messi. Messi do Poço Canal. Vai. Já voltei normal. Vambora. Acabou. Não sei fazer gol. Voltou normal. Acabou, Messi. Foi só um pedacinho só. Galera, esse foi o vídeo porque em homenagem a ele que o Messi tá jogando muito, tá fazendo muito gol de falta. A gente não conseguiu descobrir o segredo dele na realidade. Melhoramos um pouquinho, mas é bem difícil, né? Mas você que consegue. Eu quero ver. Mandaram o Instagram pra gente lá, velho. Verdade. Muito like aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E é dois.